...e hoje é a empresa da Nalu, o tema dela é esse carífer, ela já pesquisa bem de um mês, e aí ela já tem um curso lá para o recurso dela aqui na universidade com a finalização da pesquisa que um livro do PCT, então ela vai apresentar para a gente ser bem-vindo em busca, certo? Foi, acho que é de ouvir, é isso aí. Boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, que vieram aqui me dar apoio, agradecer o meu orientador, o professor Dr. André, agradecer o professor Francisco, meu avaliador, e dizer que esse trabalho é fruto de uma pesquisa que foi fomentada pelo IBIC, o CNPq, é o Conselho Nacional de Desenvolvimento, Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e nós, eu junto com o professor, vimos que tinha a possibilidade de sair do PCC e estar aqui na porta desse trabalho. O tema é ex-memórias escolares, do Instituto sobre Médicos e Práticas Pedagógicas, na perspectiva literária das obras doidinho em caso de sério. As obras dos seus autores, né? Caso do doidinho são dois livros do maranhense Viriado Correio, Pernambu Cano de Celso do Rego, que tem como título o nome dos personagens principais, que são Caso do doidinho. São basicamente livros de memórias, nos quais o ambiente escolar é detalhado, rapidamente, e o cotidiano enfocado, a partir da visão dos dois alunos. O objetivo geral é possibilitar a percepção da história da educação brasileira através do campo cultural da literatura. E os objetivos específicos, estabelecer relações entre educação e literatura, destacar os métodos educacionais e as práticas do cotidiano escolar retratado nas obras, e refletir sobre memória e processo criativo dos alunos. No capítulo 1, nas considerações teóricas e metodológicas, nós fazemos uma abordagem sobre o método em que nos amparamos para desenvolver essa pesquisa, que é o método comparativo de análise de autoliterais. Os estudos foram voltados para a compreensão da relação história e literatura, educação e violência, que essa temática é recorrente em muitos textos utilizados na época, no final do século XIX e início do século XX, uma vez que o castigo era a prática frequente nos meios escolares. O Roger Chartier coloca que o que a história produzia antes só era levada em conta através dos documentos oficiais. Então, a nova história cultural, ela traz, ela considera hoje as fontes não oficiais como a narrativa de fatos na literatura. Essa expressão literatura comparada, ela nos remete a uma forma de estudo que possibilita comparar, a comparação entre duas obras, ou mais, ou autores. Temos uma, um grande expoente da nossa pesquisa, foi a professora doutora Maria do Alcaro Borges Ferra, ela fez uma tese de doutorado, e o tema era Cazuza e o sonho da escola ideal, que ela defendeu na última. E ela coloca que a literatura se torna um campo fértil de pesquisa para ampliação da compreensão crítico-social da historiografia educacional. E, embora esses romances, as obras sejam aqui estudadas, quando elas comparadas a outras consideradas mais objetivas, nós podemos perceber a possibilidade de aproximar-se da história pelos caminhos da literatura. A literatura toma, a literatura pode andar de mostradas na história. No capítulo 2, os aspectos históricos sobre o ensino no Brasil, nós apresentamos os métodos e práticas educacionais nas escolas brasileiras, na época, mais ou menos, em que os nossos personagens estavam na sala de aula, ou estavam entrando, ou estavam saindo. Então, no ano de 1827, no dia 15 de outubro, foi aprovado o projeto de instituir a criação de escola de primeiras letras. Essa escola de primeiras letras, ela tinha aritmética, leitura, era uma escola elementar básica. Em seguida, de forma linear, esses métodos, essas práticas, elas foram uma era subsequente à outra. E vem o ensino mútuo ou plancasteriano, que atende às exigências de uma expansão rápida de ensino, com menos gasto para o Estado. O que é esse ensino mútuo? É um ensino em que o Estado usava de monitoria. Os alunos mais adiantados, o professor escolhia, ele era o monitor, e, então, a visão que esse método buscava era a parte, ele buscava o quantitativo e não qualitativo. A educação não era uma educação de qualidade, era de quantidade, era a educação para as massas. E preconizava a memória. Logo em seguida, ao método do Lancasteliano, surge a reforma Couto Ferraz, que estabelecia uma escola primária de 20 de duas classes. A primeira compreenderia as escolas de instrução elementar, que é essa escola básica, denominadas as escolas de primeiro grau. E a segunda corresponderia à instrução primária superior, ministrada nas escolas de segundo grau. Então, essa reforma Couto Ferraz, ela era onerosa para o Estado, porque o Estado não queria gastar para formar professor. O que resolveu? Vamos substituir as escolas normais por professores adjuntos. Quer dizer, que esse problema que tem na educação, de sempre ter alguém que esteja fazendo o papel de professor, sem ter a qualificação, sem ter estudado, sempre a gente vê que ele não é de hoje. A escola normais de Niterói foi fechada em 1849, dez anos depois, ela teve que ser reaberta, porque viu essa necessidade de que era necessário formar professor. Em seguida, a reforma Levanço de Carvalho rompe, com essa reforma do... Deixa eu botar aqui... Com a reforma Couto Ferraz. Porque restaura, ela restaura o funcionamento das escolas normais e acrescenta a preocupação com o tema higienista. Caberia a educação, o papel majoritário de educar para a prevenção de doenças e conservação da saúde. O que a gente percebe? Na obra Cazuza, tem um personagem, o Pata Choca, ele é um personagem que ele está doente. Então, a educação não tinha esse problema. E ele era um aluno que ele não aprendia. E ninguém percebia que ele não aprendia pelo fato de ser doente. Ele tinha verminose. Isso é constatado quando um povoado onde ele vive, chega um médico e olha para o menino e vê que ele tem verbo. E aí ele é tratado. Então, essa reforma Levanço de Carvalho, ela já parte para essa perspectiva também de educar como hoje nós temos a higiene oral na escola, a higiene bucal, a higiene alimentar. Essa preocupação não era da escola. Após a reforma Levanço de Carvalho, surge um método intuitivo. Esse método intuitivo, também chamado de lições de coisas. O Sapiano, ele coloca que esse método foi desenvolvido com o intuito de sanar o problema da ineficiência do ensino. Por quê? Porque as lições de coisas partiam do concreto, digamos assim, para o abstrato. O aluno teria que medir, que tocar, que sentir, conhecer, comparar, para ele, a partir desses sentidos, ele ter essa compreensão, pudesse absorver o conhecimento. O barão de Macaúbas, do qual o personagem Aristarco Arbolo, de O Ateneo, o Raul Pompeia, é uma alegoria, ele tem um papel preponderante da educação brasileira. Por quê? Raul Pompeia, quando escreveu O Ateneo, ele foi de uma forma satírica de criticar esse ginásio baiano que foi fundado pelo barão de Macaúbas. Então, ele colocou o Aristarco Arbolo, que era um professor que, ele se sentia a personificação da escola, então, no Ateneo, o barão, ele fica personificado. Em 1858, o barão de Macaúbas funda o ginásio baiano, sendo este caracterizado pela disciplina branda, novos processos para aprendizagem da leitura, em métodos renovados para o estudo das línguas vivas, grande preocupação com o vernáculo. O que é que a gente percebe? Quando nós vemos essa questão da disciplina branda, no colégio Ateneo, não havia o castigo, mas havia a humilhação em público. Então, havia um aluno que ele era o Cristo da turma, ele era exposto publicamente, ele era humilhado. Quer dizer, suprimiu o castigo físico, entretanto, ficou o castigo, ficou a humilhação, a violência psicológica. No terceiro capítulo, em Cazuza e Doidinho, os professores e suas práticas pedagógicas, é que nós estabelecemos a comparação entre as duas obras. Inicialmente, o Cazuza, ele quer ir para a escola porque ele quer usar as causas. É o primeiro motivo. Por quê? Porque ele usava os vestidos de menina. Aquilo para ele era um constrangimento. E o segundo motivo foi porque ele viu a escola no dia de festa, dia da festa da palmatória. Ele viu, ele se encantou e ele queria, porque queria ir para a escola. O Cazuza, ele passa por três tipos de educação. Ele passa pela educação do povoado, pela educação da vida e pela educação da cidade. Aqui nós temos uma imagem de um menino usando vestido. Essa é a imagem do século XIX. Inclusive, eu com o professor, suspeitamos que aqui também seja um menino, até pelo rosto, a pose, o desconcento dessa pessoa, nessa foto, com esse vestido. Então, o motivo que o Cazuza queria ir para a escola era não ter que usar isso aí. A escola do Cazuza é uma escola pobre. Ele começa numa escola do interior. Ele coloca a escola dele como parecendo um respirador de formigueiros. Por quê? Porque na época, tinha, escrevia com tinta e usava mata-bola. Como na escola dele não tinha, usava um zielar e furava por aqui na parede e colocava a terra para enxugar a tinta úplica. Então, essa escola, ela é de 2012 e ela é da zona rural de Pirapenas. Pirapenas é a cidade onde o Cazuza, onde o personagem Cazuza se criou. Quase cem anos depois, essa mesma escola está lá. Ela não foi superada. Com os mesmos problemas. O Dodinho, do José Línguez do Rei, é o neto do coronel José Paulino, dono de engenho. O Dodinho, ele só passa por dois tipos de educação, que é a educação do Codulo Instituto Nossa Senhora do Carro e ele estudou no Engenho Santa Rosa. Tanto o Dodinho quanto o Cazuza, eles relatam métodos de educação semelhantes entre si, como a bênção recebida pelo professor, os castigos de joelho em cima do milho, o estudo da lição gritada, berrada, as orelhas de burro, a palmatória, que era o burro. O professor Maciel, para o professor Maciel, a palmatória era a sua vara de plantão. Com ela, movia o seu mundo, pensava corrigir, iluminava um pedaço de paus que lhe chegavam às mãos para serem moldados do seu jeito. Então, era muito... era difícil esses dois professores. Por quê? Analisando novamente, o professor João Ricardo é o professor do Cazuza. O professor João Ricardo, o Cazuza descreve ele como homem velho, bigode branco, óculos escuros, bigarro de quem sofre de diasma, nunca vinha um sorriso no rosto, vivia sempre zangado. Já o professor Maciel não. O professor Maciel também falava como se estivesse sempre um criminoso na frente. O doidinho, do José Luiz do Reiro, ele passa a obra inteira se referindo ao Instituto Nossa Senhora do Carmo como prisão, como cárcere. Ele fala da comida, ele chama de boia de prisioneiro, porque o Instituto Nossa Senhora do Carmo é o internato. Então, ele se refere, ele usa demais essas expressões. Ele fala que os alunos se muniam de todos os tipos de habeas corpus. Então, ele se sentiu presidiário. O professor Maciel tratava os alunos como criminosos. O professor Maciel tratava os alunos como criminosos. De acordo com a nossa doutora Ferre, o que é que acontece? O professor Maciel, ele exerce essa dominação, por quê? Porque ele tem a posse de saber. Naquela época, a pessoa que tivesse um saber um pouco acima da média, porque a maioria das pessoas era alfabeta, ela se dava esse poder. Então, esses métodos, eles se valem na pedagógia tradicional, que bebe nas fontes jesuítas, de educação, que tornam os professores como centro do conhecimento e autoridade indiscutível, dentro e fora das horas de aula. A palmatória, ela é usada, de casusa, por não conseguir dar a lição sem leito, por fumar na arroz, por uma palavra errada, porque choveu, os coletos de casusa não foram para a escola, quem foi para a escola que apanhou, por derramar o dia inteiro, na sabatina de tabuada, por cochichar e por sorrir na aula, e como forma de vingança aos paredes. Então, o professor administrava a bel prazer. Aqui é o instrumento que era exposto, sendo já em cima da mesa, para intimidar os espíritos mais exaltados, a palmatória. Outros castigos, tinha arregoado na cabeça, ficar de pé no centro da sala, na porta da rua, ficar de joelho no meio da sala, ajoelhar sobre os grãos de milho, a orelha de burro, e não era só na sala de aula, esse castigo, ele saía da sala de aula, porque o aluno tinha que ir para a rua, com a orelha de burro, e os colegas atrás daiana. Ficar tratado em quarto, e a humilhação em público, como o frango do Ateneu, que durante o momento do refeitório, na hora do almoço, ele era exposto e humilhado diante do colégio inteiro. O Rendas coloca também que a palmatória era utilizada como o aprendizado do trabalho, também usado nos meios, não no sentido de educar, mas de aprender no ofício. As nossas considerações finais, nós percebemos que, nessa educação que nós discutimos no trabalho, era necessário ser vigiado e apoiado. Esses métodos educacionais utilizados na trama, eles são a nosso ABUB, a nosso meio, apropriados, para manter o controle do aprendizado contra a disciplina. Em meio às discussões, nós nos perguntamos se esse paradigma foi ultrapassado. A escola de hoje se denomina moderna, uma escola nova. No entanto, ela ainda está evada dessas práticas tradicionais, como a memorização e a educação mistrada. Se, por um lado, a violência física foi abolida, por outro, essa mesma violência no seu teor psicológico, ela ainda pode ser encontrada com uma certa frequência devido a nossa escola de aula. Era isso que eu tinha para falar com o professor. E a bibliografia, desculpa, nós usamos Raipa Arbose, Franco Câmbio, Itapalhado, Romênio, Viriato Correia, Roger Jardier, Ferro, Foucault, Dona Franca, e o Sáquio, dentre outros. Esses foram os expoentes que mais se destacaram na pesquisa. Obrigada, professor. Obrigada, professor. da palavra, porque o professor disse que vai fazer essas considerações, perguntas, e em seguida, eu vou manter novamente a oportunidade de falar sobre o trabalho e responder as questões que o professor vai encontrar e o resultado de trabalho. Boa tarde a todos, boa tarde a todos, o professor, o professor Batista, a gente se diz que esteja de diálogo, de exames, o TCC da coleca na U. E agora, chega o momento final, o momento final que você espera que o aluno, a partir da... aquilo que foi aprendendo durante a disciplina, aprendendo com os colegas, aprendendo com a universidade, principalmente a prática da pesquisa, dos estudos, procura demonstrar no trabalho um pouco daquilo que aprendeu, formatando, escolhendo uma temática, uma problemática, e escrevendo uma monografia para apresentar. A monografia, por mais que a gente tente, ela jamais poderá expressar tudo o que a gente aprende no mundo da universidade. Então, essa é uma parte dos estudos, um emprego escolhido, mas que ela vai tentar reunir as habilidades, os conhecimentos metodológicos, a pesquisa, e a partir de uma orientação de um professor que tem experiência no campo da pesquisa, fazer o seu trabalho. Então, é dessa forma que nós podemos ver o que é um TCC. E que alguns devem estar aqui, além de ser colega da Nau, também tem seu TCC para se fazer. Vai ter que passar com algo muito parecido. Outros já devem ter, mas não tem mais para prestigiar, mas é pelo que eu estou vendo que são bem boas na maioria que terão essa experiência. E também foram uma mãe e alunos meus também aqui. Então, é um prazer muito grande para as mulheres poderem participar da defesa da Nau e estar com vocês aqui conversando um pouco sobre esse trabalho. Para quem não conhece o individual do TCC, o aluno tem tempo de apresentação, agora tem um exame. Nós podemos usar um ou dois examinadores e você está escolhendo um examinador, no caso aqui um examinador só, mas se for encontrar algumas experiências tem dois examinadores, ou às vezes mais, mas a prática é normalmente um ou mais. O regimento nosso pede no mínimo um, não define o máximo. E na sequência a gente faz um diálogo e eu sou uma espécie de, neste momento, de examinador externo. O que é um examinador externo? É alguém que não participou do processo de elaboração dessa pesquisa. Então, eu não sei, não sabia, né, como que ela estava fazendo, ela estava em orientação desse professor. E aí, a academia tem esse modo, essa forma de avaliação, que é uma forma diferenciada das pessoas, né? No qual você traz um avaliador externo, externo porque eu não participei diretamente da elaboração, e recebo o material pronto e vou ler e ter o impacto da produção de um texto segundo a tradição acadêmica, se esse texto está bom, não está, se está de acordo, não está, e aí eu tenho que dar um parecer. Então, eu só estou dizendo isso porque as pessoas temem muito esse momento, mas quer dizer da importância que é esse modelo de avaliação de TCC e de monografia, porque permite o que o diálogo que eu vou gravar aqui, na verdade, é um diálogo não só com a acadêmica, mas é um diálogo com o meu colega, né? É a forma com que eu, pesquisador, professor, penso em diálogo indiretamente com ela e indiretamente com o campo no qual o professor orientou o trabalho, que é o campo da literatura, articulado com a história, com o foco da educação, né? Então, a universidade preserva essa discussão nas produções de monográficas, seja de TCC, mestrado é a mesma forma, doutorado é a mesma forma, e hoje em dia a defesa de pós-doc, alguns modelos permanecem dessa mesma forma, tá? Só vai aumentando o número de examinadores, mas possam ser o mesmo, tá? Possam ser o mesmo. Então, eu digo isso da importância de um examinador estéril, de alguém que não está influenciado, né? Pelo processo da evapolação, lê e dá o seu parecer, né? Quando um professor leva um aluno para uma banca, né? E aí vai deixar as pessoas mais calas, mais tranquilo, né? É porque o orientador, ele já tem uma certa segurança que o trabalho da aluna, né? A gente conhece muito pouco ou até desconhece profissionais que levam um aluno para a defesa sem um aluno e o trabalho está preparado. Um professor ou uma professora que fizer isso, em minha opinião, precisa conversar sobre o que é pedagogia e o que é educação. Então, se leva um aluno para uma banca de defesa se o trabalho não está bom, se a segurança do professor que está aqui em sua coma se coloca, né? Então, então, fiquem tranquilos. Quando for entrar a defesa, é porque o senhor orientador achou que o seu trabalho está bom, né? E que está... Fica tranquilo. É porque o nosso querido William já vai defender agora sábado, né? E quem mais vai? Ele não está amanhã. Ele não quer. Ele fala que você não está vivo. Olha, a presença do público é muito importante nessa defesa e tal. Eu sei que, às vezes, que o aluno fica meio nervoso, mas a presença do público é muito importante porque ela está bem moderada o exame. Imagina, só eu e aqui a examinada e o André aqui eu vou poder falar o que eu quero para o que eu vi no trabalho aqui. Vai ser diferente por exemplo? Vai, porque eu não vou poder falar bem o que eu só quero e o que eu tenho que poderá. Eu tenho outras pessoas que não estão só assistindo. Vocês também estão avaliando. No fundo é isso. Vocês também avaliando. Então, é importante isso. Isso cria solidariedade, força, né? Então, vocês têm que superar essa coisa e não chamar as pessoas. Não, mas a gente está assim, melhor. Né? Tá? E confiar no seu orientador. Né? Se o orientador trouxe você é porque está tão... Né? Agora, eu, como avaliador externo, eu preciso verificar no texto o que é que, na minha opinião, na visão desse professor, está interessante e bom, né? Como avaliador externo. E o que eu acho que não está? E ver o que ela vai falar e o que eu olho quando eu vou falar. Né? Então, a gente fala isso porque tem esses dois elementos, né? E para dizer que nenhum trabalho está pronto e atabalhado. Por mais que, vocês vão pensar um daí, o Willio vai falar que eu estou um ano, dois anos, cinco, três, quatro anos trabalhando sobre esse texto, saiu com tantas páginas, não sei o que lá, só que lá, olhou, 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 mas aí depois você olhar e você vai ver mais uma coisa. Então, ele pode estar pronto para aquele momento, mas ele não está atabalhado. E quem olhar, vai olhar a partir da sua perspectiva, vai você vai ver, sempre encontrar algum ponto que dá para você dialogar e avançar. E esse é o melhor texto. Agora, ele tem que estar pronto para esse momento, reunir um conjunto de coisas, de elementos da ciência que a gente pode verificar que ele está pronto para este momento. Para o outro momento, ele já precisa ser difícil, ser olhado, apresentar tal elemento, etc. Então, deste ponto de vista, não, eu quero dizer que eu considero o seu trabalho prônimo para este momento. É um trabalho bem elaborado, é um trabalho que eu vou indicar muito para a letra dos meus alunos, vou sugerir que as pessoas possam conhecer mais este trabalho e dizer da importância dessa discussão que procura reunir contribuições de várias ciências, de vários pontos de vista, no diálogo com o objeto concreto do conhecimento. No caso, aqui a gente tem dado o nome disso aí para a interdisciplinaridade, não é? Nem mais pode chamar de outros nomes, mas para entender um objeto específico da educação, ela vai procurar elementos metodológicos, reflexões, contribuições na literatura e na história. Aqui você fez referência para a história, você falou quanto que é a história, vai precisar da literatura enquanto um objeto para pensar essa questão que você coloca. Mas veja, você tem que ampliando essa colocação sua, o olhar que você está fazendo é da educação e não da história. Mas faz uso da história e da literatura para refletir e pensar sobre uma problemática concreta que é e que foi e que permanece sendo a educação a partir da visão curitiva, a educação curitiva a partir do castigo, não é? Eu posso educar alguém que faz parte da nossa tradição, da nossa formação. Então, o seu olhar é da educação com contribuições da história e com contribuições da literatura. O texto que você, o texto na verdade seu é um olhar específico. Porque o que você vai olhar na educação? Tanta coisa que você vai olhar. Aí você escolhe alguma coisa para olhar. e você escolhe exatamente a prática pedagógica ou antipedagógica do castigo. Que para o pedido é pedagógico. Para hoje é antipedagógico. Já foi pedagógico. É pedagógico no sentido de que a crença de que alguém possa aprender pelo castigo. quanto mais uma pessoa é castigada no sentido lá que esteja no termo quanto mais ela é castigada mais ela pode se curva ao aprendizado. E aí essas duas obras são repletas de castigos. a hora que você fica velho você se envolve tanto com o texto que você fica abismado com algumas pessoas que são colocadas lá. Bom e o que você faz?